E agora o Leonardo Gonçalves chega com mais informações sobre o fechamento do maior laboratório de anabolizantes produzidos aqui no Brasil, né? Leonardo, boa tarde pra você. Dezenas de policiais de várias delegacias especializadas. O foco, então, é fechar uma fábrica clandestina, um laboratório clandestino de fabricação de anabolizantes. É um grande esquema criminoso que funcionava aqui em Anápolis. O doutor Luiz Carlos Cruz, ele vai dar mais informações sobre essa operação. Doutor, o que a polícia civil já se sabe desse grupo criminoso? Exatamente. Há cerca de um ano, as investigações vêm em curso e descobriu um esquema criminoso que era responsável por fabricar, distribuir e vender, como você disse, os anabolizantes, produzidos de forma ilegal. E pra isso eles precisavam de pessoas pra liderar essa organização, pessoas envolvidas na logística e pessoas envolvidas também no fluxo financeiro. Então, uma investigação aí que já está fazendo o seu primeiro aniversário, deu conta de hoje de deflagrar essa operação. E o nosso objetivo hoje foi cumprir e foi conseguido 17 mandados de prisão, 23 mandados de busca e 40 mandados de sequestro de bens entre pessoas físicas e jurídicas. Como que funcionava o laboratório? Era um laboratório clandestino dentro da cidade mesmo? Exatamente. Identificamos não só um laboratório, mas o maior laboratório que se tem notícia clandestino, sediados aqui no município de Anápolis. E esse laboratório é onde ocorria a fabricação, a atividade fabril propriamente dita, e esse laboratório era guarnecido por depósitos que gravitavam no entorno dele pra estocar, entrar na cadeia produtiva, entrar na logística e ir por aí ser vendido pro consumidor final, tanto dentro e fora do estado de Goiás. E como que era a comercialização? Eles se valiam de redes sociais, principalmente. marketing digital, Instagram, Facebook, mandavam pra um canal do WhatsApp e ali a venda era concretizada. O senhor falou em 17 presos, como que eles se organizavam para manter essa atividade criminosa? Justamente. Identificamos, inicialmente, duas pessoas que nós classificamos como líderes, aquelas que tinham o comando, por assim dizer, o domínio do fato sobre os demais, tinha as pessoas que eram responsáveis pelo fluxo financeiro, muitas das vezes para a entrada do fluxo, para ocultar o fluxo financeiro, pessoas destinadas à logística, à entrega mesmo, ao leve e trás, tanto para grandes consumidores, compra em atacado, compra em varejo também, e identificamos até pessoas que monitoravam. Olha, a carga X teve um problema em São Paulo, vamos ter que trocar o rótulo, enfim, pessoas aí, nós identificamos uma verdadeira distribuição de tarefas nesse grupo criminoso. Ok, muito obrigado pelas informações, parabéns à Polícia Civil, que trabalhou aí para desmantelar, então, esse grupo criminoso que estava adulterando, falsificando anabolizantes em Anápolis. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Leonardo, e nós estamos falando de um negócio de 30 milhões de reais, né? Ou seja, não é pouco dinheiro, não, não é uma quadrilha chifrinha, pequenininha, não. Nós estamos falando de só os bens bloqueados aí nessa operação policial, mais de 30 milhões de reais. Agora, o risco é, como isso era manipulado? Tinha gente especializada? Pelo menos, né? Porque uma coisa é você tomar um produto, né, Taran, tomar um produto, um remédio errado, por exemplo. Uma coisa é você usar um remédio errado, que pode virar um veneno. A outra coisa é tomar um remédio errado e falsificado. Ou seja, aí a situação complica ainda mais. Lembrando que a venda de anabolizantes do Brasil para fins estéticos, ou seja, de ganhar massa muscular, essa coisa toda, está proibida pelo Conselho Federal de Medicina no início desse mês. Teve, inclusive, uma portaria para isso.